Bom dia, vamos iniciar a nossa aula de hoje. EPG, Pastor Sebastião Luiz da Fonseca. Guarulhos, 6 de outubro de 2021. O nome completo, primeiro ano, a letrinha e o nome da professora. Dia da semana, quarta-feira. Vamos à leitura do nosso alfabeto. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. A rotina de hoje, programa Saberes em Casa, mais a proposta do dia. O livro Interdisciplinar Buriti, páginas 48 e 49, Minha Família. E páginas 54 e 55, Famílias do Passado e do Presente, Roda de Conversa sobre os Papéis dos Homens e Mulheres na Família e a Importância do Equilíbrio e Igualdade. Então, na atividade de hoje, vocês vão ver o vídeo com a história do livro das famílias. Alguma é parecida com a sua? Então, vocês vão assistir esse link e depois no 2, vocês vão desembaralhar as letras e tentar descobrir as palavras relacionadas à nossa família. Então, vocês podem pegar o alfabeto móvel, pegar as letras, igual no exemplo. Vocês pegam a letra P, N, I, R, O. Aí, vocês vão tentar organizá-las para formar palavras. Então, deu a palavrinha PRIM. Aí, vocês podem pegar as próximas letras móveis e tentar montar quais palavras sairá relacionadas à nossa família. Então, eu tenho o V, A, O, A, E, M, I, M, R, A, Q, O, I, M, A, Q, R, I, T, A, O, T, I, I, P, A, P, A, T, S, O, D, R, A, A, P, R, M, I, I, A, T, A, T, A, D, R, S, A, M, A, A, O, acento circunflexo, V. Então, vocês podem separar essas letrinhas do alfabeto móvel, organizá-las e ver qual palavra relacionada à nossa família deu em cada uma depois de organizadas. A atividade de hoje é só essa e qualquer dúvida é só chamar a PRO no WhatsApp. Beijos! Vamos à leitura do nosso silabário. Então, nós temos as vogais. Família do H Família do J Família do K Família do L Família do M Família do L Família do P Família do Q Família do R Família do S Família do T Família do V Família do W Família do X X, 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 Xão Y e a família do Z Z, 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 Z Sílabas complexas. Gr. Gr. Pr. Vr. 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 DL. Bla. Ble. Gli. Glo. Blu. CL. Cla. Cle. Cli. Clo. CL. FLA. FLE. Fli. Flo. FL. GL. GLA. GLE. GLI. GLO. GL. TL. PLA. PLI. PLO. PLU. TL. TLA. TLE. TLI. TLO. PLU. VL. VLA. VLE. VLI. VLO. VLU. CH. 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 Vogal mais R. AR. ER. IR. OR. UR. NH. 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 LH. LHA. LH. LI. LI. LH. VOGAL MAIS S. AS. ES. IS. OS. US. VOGAL MAIS L. AN. EN. UM. ON. UM. VOGAL MAIS L. ao, ao, iu, ao, u, g, u, gu, 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 gu.